Fala meu povo, como é que vocês estão? Por aqui tudo na paz de Jesus Pra quem não me conhece, eu sou Nadia Araújo, por aqui nós trocamos umas ideias sobre relacionamento amoroso, virtual Nosso foco é no Egitão e paralelo a isso falamos de outras coisas também E hoje minha gente é dia de alegria, pois é menino, adivinha quem casou hoje? Hoje, linda, maravilhosa, brilhante, esbanjante, simpatia, adivinha quem? Adivinha Pois é, a cantora Eliane Oliveira, pra quem não conhece a cantora Eliane Oliveira Ela é daqui de Pernambuco, é uma cantora bem famosa por esses rádios de cá e fora também Casou com o pastor Josué Moraes, lá de Abreu Lima E quem não acompanhou toda a Odisseia, passa nos vídeos que vão estar rodando aqui Vou botar aparecendo aqui em cima, que vocês vão entender, né? Porque que esse dia de hoje é um dia, assim, histórico na vida de Eliane e afins Vai passar aqui, hein? Uns vídeos, tá? Do casamento E deixa eu dar os créditos, né, minha gente? O vídeo que eu gravei Esses vídeos, essas imagens aí, são dos perfis de Salomão Vieira e Vanessa Araújo, tá? Dos perfis lá do Instagram Então vai vendo aí, vai passar por aqui, vai vendo enquanto a gente conversa aqui Minha gente, eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, tão feliz, tão feliz Que vocês não estão entendendo não, tá? Resumão aqui da história Eliane Oliveira é uma cantora da Assembleia de Deus Da ERA, da IEADPR, Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco Milhantos anos, eu acho que eu não era nem nascida, literalmente E a Eliane já cantava, ou tava começando a cantar na Assembleia de Deus E há uns três anos, ela era casada, tem dois filhos, já tem netos também Ou é neto, eu não sei bem E daí que há uns três anos e pouco, o esposo dela faleceu Ele tinha câncer e faleceu E aí, o pastor José Moraes é pastor da Abreu e Lima E é a Dau, que é a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Pernambuco E ele também era casado, obviamente E a esposa dele, coincidentemente, também foi acometida por um câncer E faleceu no começo deste ano E aí que o caminho de Eliane encontrou, cruzou com o caminho do pastor Josué E aí eles se apaixonaram e casaram E aí tá essa imagem linda, maravilhosa, que vocês estão vendo passar aí E minha gente, eu não sou uma pessoa emotiva, tá? Eu não sou, nunca fui Mas confesso a vocês, que ver essas imagens do casamento de Eliane Ver a Eliane tão feliz desse jeito Me emociona, sabe? Eu tava até comentando com a amiga minha aqui Em relação a isso aí Que ver tudo isso aqui é emocionante Porque a gente fez parte da história dela Mesmo que ela não nos conheça Mas a gente fez parte da história dela A gente acompanhou a história de vida dela, sabe? Todo o sofrimento que ela passou na doença do esposo e tal E toda Como é que eu poderia dizer, pra não ser indelicada, né, minha gente? Pra ser diplomática Toda Todas as dificuldades religiosas que ela passou Fazendo parte da IADPE, né? Uma mulher com tanto Com tanto talento Mas ela vivia presa Nas regras da IADPE, né? Porque ela, até então Ela era a queridinha do pastor-presidente Ailton José Alves Falou e A estrela da IADPE Era a Eliane Ela era super respeitada Super aceita Pela liderança da IADPE Só que assim Se por um lado isso era bom Isso era honroso E por outro lado Ela vivia presa As regras da igreja presa Ela era como se fosse Propriedade privada Da IADPE Tanto que Quando ela decidiu casar Com o pastor Josué Não faz parte da IADPE Faz parte de outra denominação A mesma assembleia de Deus Porém Outro ministério Ela não foi aceita Ela não foi aceita Passa nos vídeos Que vai passar por aqui Vocês vão entender todo o contexto E daí O pastor-presidente Sugeriu que o esposo O agora esposo De Eliane Oliveira Largasse a igreja dele E viesse para a IADPE Que é óbvio Que ele não ia fazer isso nunca Como ele não aceitou Claro É óbvio Que Eliane Foi acompanhar O noivo Agora marido E Eliane foi totalmente Excluída Ela foi excluída Da igreja E adivinha Quem não estava No casamento de Eliane É Exatamente O pastor Ailton José Alves E família Afins E afins E afins Ele não estava lá Aí eu pergunto Para vocês Eu vou ter que falar Porque eu não aguento Ficar calado Eu não aguento Cadê aquela Aquelas coisas bonitas Aquele discurso Maravilhoso Com o bom e com o suave É que os irmãos Vivam em união Cadê? Cadê? Oi? Oi? Cadê? Acorda para cuspir Cadê? Hã? Eu lembro bem Que todos os pastores Que vão pregar Nas igrejas Que tem que trazer A saudação Do pastor presidente Adolatrado Salve salve E os pastores Falam o que? O que pastor presidente Deixou para meditação O salmo 133 Ó quão bom E quão suave É que os irmãos Vivam em união Né? Mas eu acho Que na bíblia dele Tem assim Ó quão bom E quão suave É que os irmãos Da igreja evangélica Assembleia de Deus Em Pernambuco Vivam em união Entre si Eu acho que A interpretação Que ele fez Foi essa Né? Porque Não tem Essa união Não existe Não existe Essa união Nessa igreja Não existe Só detalhe Igreja onde eu fiz parte 37 anos da minha vida Só para deixar claro aqui Não existe união Porque minha gente Como é Como é Que Eliane Passou a vida Você sabe o que é A vida Fazendo parte Dessa igreja Ela foi uma cantora Que ela trouxe muito lucro Estou falando de dinheiro Dinheiro Bofunfa Money Tá? Estou falando de dinheiro Ela trouxe muito lucro A igreja Porque ela é uma cantora Conhecida Ela é uma cantora Que arrasta multidões Então falou Eliane Oliveira Vai estar no canto Todo mundo corre Porque todo mundo gosta dela E enfim Ela é uma pessoa Muito querida Então Ela passou anos Da vida dela Abrilhantando eventos Da igreja Aí claro A militância Sempre Sempre tem um Que vai dizer assim Ai mas ela também ganha com isso É claro né Tipo assim Isso aí é óbvio E justo também Porque ela ia fazer graça Para os outros rios Não Ela tinha que ganhar também Isso aí é muito justo Agora a questão é Agora a questão é que a igreja Ganhou muito mais Com a presença dela Com o talento dela Mais de 30 anos Fazendo parte da igreja Aí porque ela decidiu Casar Com o pastor Minha gente A mulher não se agarrou Com o traficante A mulher não se agarrou Com o terrorista Não Ela casou com o pastor Uma pessoa Que se tu fizer uma pesquisa Da vida dele Não tem Não tem uma pessoa Que fale mal dele Todas as pessoas Só falam bem dele Uma pessoa íntegra De respeito Que todo mundo gosta O erro O erro dela Só foi isso Casar Com Com o pastor Josué E qual o problema? O problema É que o pastor Josué Não faz parte Da mesma sigla Que ela fazia Aí porque ele não faz parte Da mesma sigla E ele não quis Deixar a sigla dele Para ir para a sigla Que tem o poder celeste Aí a Leão foi excluída A ponto Do pastor Nem comparecer O casamento Aí vocês podem perguntar assim Ai, mas será que ela convidou? Ela pode não ter convidado Eu duvido Eu duvido A turma Lá Da IADPE Não foi por puro orgulho Não tem outra palavra não Tenho certeza disso Não foram por puro orgulho Porque tem Tem essa separação Denome nacional Que ninguém vem me dizer Que não tem Porque ela existe Tá na cara aí Pra quem quiser ver Agora Aí eu pergunto De novo Cadê O quão bom e quão suave É que os irmãos Vivam em união? Ah, tá Só podem viver em união Se for dentro Da fronteira Estabelecida Pelo líder Pelo líder Poliblaster Megamaster Promaster Aí vale, né? Não, eu só posso ter união Com quem for parte Da mesma sigla Que eu sou Se for outra sigla Não, aí já não vale Né? Eu só fico pensando o seguinte No fim de tudo isso aqui Quando tudo isso aqui acabar No fim Acabou Final Ponto final Como é que vai ser? Eu só queria entender isso Sabe? Porque enquanto tá aqui Enquanto as pessoas Detêm o poder Enquanto elas fazem O que elas querem Ninguém manda Porque não tem ninguém Acima delas Tô falando A nível humano Tá tudo bom Faz, desfaz Fica por isso mesmo Mas eu quero saber Quando sair pra quarta dimensão Sabe? Que for prestar contas a Deus Eu só quero saber Como é que vai ficar Né não? Mas enfim O fato é que Elian casou A mulher tá linda Maravilhosa O pastor Josué também E pra quem é daqui De Pernambuco Pra quem é Ou já foi Da igreja evangélica Assembleia de Deus Sabe? Todo o cenário Que envolve isso aqui Toda a hipocrisia Que envolve É emocionante Sabe? Ver isso aqui Porque é uma libertação Não é só um novo ciclo Que eles estão Ela principalmente Tá iniciando Na vida dela Não É libertação Sabe? A mulher tá outra Comparam ela antes E comparem ela agora Que é nítido É nítido Que a mulher Tá outra Sabe? A mulher tá outra Não tem nem palavras Então minha gente Né? Eu quero compartilhar Isso aqui com vocês E eu só desejo O que? Felicidades mil Pra Elian E pro pastor Josué Que eles Que eles sejam Muito 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 Felizes E que O lado de cá Acorde pra cuspir E para que essa besteira Sabe? Essa besteira De se achar O detentor da salvação O detentor de tudo Porque daqui uns dias Isso aqui acaba E a prestação De contas com Deus É do prensal Pra baixo Um pouquinho Né? É isso Bom É isso minha gente É isso Né? Vamos pros comentários Quero saber O que é que vocês acham Que vocês tenham Falar sobre isso A gente se vê lá E no vídeo Até amanhã Tchau, tchau Tchau